Quem desacredita do momento gravíssimo que estamos passando em Cachoeira do Sul não nega apenas a pandemia, mas nega o sofrimento das famílias, o luto. Nega o sofrimento dos pacientes que estão na luta diariamente para poder sobreviver. Nega o cansaço dos profissionais de saúde. A pandemia também é um desafio de cuidar de quem cuida. Então peço por favor, tenha respeito, compaixão, se cuide, fique em casa.